Pessoal, boa tarde, estamos aqui hoje na CompuWorld aqui fazendo vídeo sobre a memória de 1GB DDR2 FBDIN, tá? Essa memória, vou mostrar ela com mais detalhes aqui pra vocês, pra vocês conhecerem ela, tá bom? É uma memória totalmente buferizada, tá bom? Nós temos ela da marca Smart, que é essa daqui que tá na minha mão agora, tá? Ó, vocês podem ver os detalhes dela aqui, tá? Além da marca Smart, nós temos ela também da marca HINIX, que é essa outra que está aqui, tá bom? Tá aqui a descrição do produto, tá legal? E agora eu vou mostrar pra vocês como instalar essa memória. Só antes de mostrar pra vocês como instalá-la no servidor, uma informação importante, tá? Essas memórias, por serem totalmente buferizadas, elas necessitam de refrigeração, refrigeração, porque elas trabalham em temperaturas bem altas, tá? Comparadas à memória DDR2 comum, ou mesmo de outras linhas, tá? Então essa é uma linha de memória que exige refrigeração. Se você for testar ela, por um período maior do que 5 minutos e não refrigerá-la, você corre o risco de queimar a memória por falta de refrigeração, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora como instalá-la num servidor HP. Então pessoal, agora vamos começar a configuração dele nesse hardware aqui da HP, tá? Aqui nós temos já dois pentes de memória, ocupando o primeiro canal do primeiro processador. E nós vamos colocar esses dois pentes, ocupando o primeiro canal do segundo processador. O segundo processador, neste hardware aqui da HP, ele é denominado o canal B. E o segundo canal de memória, pra ele, é denominado o canal D. Então o primeiro processador, ele usa o canal A e C de memória, e o segundo processador usa o B e o D, tá bom? Essa informação é importante conforme vocês forem colocar ou popular suas memórias aqui, pra otimizar a performance pra um processador, pra o outro, ou pro sistema operacional de modo geral, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar ela aqui, ó. O canal A é os dois primeiros slots de memória. O canal B, você pula esse slot aqui, ó, que é referente ao canal C, e aqui você encontra o canal B. Então, vamos lá, ó. Canal B. Opa, deixa eu colocar do lado certo, o canal B aqui. E aqui, do outro lado, o canal B. Certo? Populou aqui, ó, canal A e canal B, basta inicializar o equipamento. Então, nós vamos inicializar o equipamento e vamos fazer o teste pra ver se tá tudo funcionando, tá? Ó, ligamos ele, estamos aguardando ele inicializar agora, tá? Quando o NIL é muito comum ele ficar com essa ventilação forte, tá? Na verdade, é o teste dele de iniciamento. Ó, já ligou o servidor, agora ele tem que reconhecer os 4 GB de memória. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu pausar ele aqui. Tá aqui, ó. 4 GB de memória aqui em cima, tá bom? Ele identificou os dois processadores que a gente tá utilizando. Aqui ele tá reclamando que a Baia 2 tá fora da força. De fato, está fora da força mesmo. Só tem um cabo de alimentação ligado. E o sistema já inicializou. Aqui ele já segue com a ILO, tá? É que tava parado. Seguiu com a controladora, tá bom? E, feito isso, você já tem com sucesso a instalação do Pente de memória. Aí você já pode seguir pra próxima etapa, que seria a etapa de testes e análise pra saber se a memória tá funcionando corretamente, se tá tudo ok, se não tem nenhuma falha referente a isso. Mas a instalação física da memória tá ok, tá bom? Caso você não consiga chegar nessa etapa, o que você tem que validar? Se ela está bem conectada, se está bem ligada, tá? Ó, vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês aqui, ó. Tá? Se a sequência dela está correta, as quatro memórias estão aqui, ó. Certo? A controladora tá aqui no canto, ó. Os processadores estão ali, tá bom? Inicialmente, pra esse teste rápido, você não precisa refrigerar ela aqui, porque o duto de ar aqui, ele mantém ela resfriado, tá? O que é importante, não rodar com ela muito tempo aberta. É muito importante, assim que você for fazer os testes, voltar essa tampa aqui, ó. Essa carenagem, querendo ou não, ela vai fazer uma ventilação forçada nas memórias, evitando assim que elas danifiquem com o tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, deixem aí no vídeo, tá bom? Nós aqui da Equipe Compo Word agradecemos a sua atenção.